Ai, minha perna. Olha, sua mãe deixou tudo acesa, que estranho. Nossa, como dói. Ah, sentar. Ai. Bom, então vamos dormir? Engraçado, né? Sua mãe não ter aparecido. Ela comprou uma fantasia. É, mas foi melhor ela não ter ido, não. Eu não ia ter condição de trocar uma palavrinha sequer com ela. Vamos ver. Você tem que ter calma agora, vai? Ai, o doutor Nascimento ainda tem algumas coisas pra te falar. Você não pode dar bandeira. 4 e 15 da manhã, hein? Essa festa deve ter sido ótima, não é? Acordamos a senhora? Não, não acordamos a senhora. Eu não dormi esperando vocês. Aliás, esperando vocês, Zé Paulo. Porque depois que você foi embora, a minha enxaqueca piorou. Ah, foi uma pena. A festa tava ótima. A minha enxaqueca piorou porque você nunca saiu daqui de casa do jeito que você saiu. Eu pensei, meu filho, que quando eu dissesse pra você que eu tava doente, que você ia ficar do meu lado. Mas não. Além de você ter ido à festa, você disse que dor de cabeça não é doença. É assim que eu penso. Só se for agora, né, meu filho? Só se for agora. Porque antigamente eu tinha uma dozinha de barriga e você ficava do meu lado. Eu não sei o que que essa fulaninha anda botando na sua cabeça. Ela não botou a dozinha, mãe. E não grita comigo. Ela é minha esposa e eu exijo respeito aqui, entendeu? Ah, já sei. Você tá bêbado. É por isso que você tá gritando comigo. Você tá bêbado. Você agora deu pra beber. Outro dia chegou aqui em casa trocando as pernas. nos braços do Durval. Eu já sei. É isso que ela tá te ensinando. A beber, você nunca bebeu desse jeito. Enquanto eu tava sob a sua proteção, né? Não. Enquanto eu tomava conta de você. É! Mas os seus dias de babá acabaram. Ah, é? É. Você não tem coragem de falar sem medo. E não grita comigo. Cala a boca. É o grito sim. Não grita não. Grito. Eu punta, muerta de las almas, tu borrenta de mi amor. Maldigo para sempre e me robou. Toda ilusão. Se eu tivesse o coração, o coração que vi. Se eu olvidar a la vida ayer, o destrozou e pudesse amarrar-me. Me abraçaria. Se eu para chorar. Otávio, vamos embora. Tá tarde. Eu te levo. Eu te levo. Deixa que eu levo você. Não, não. Eu não preciso. Neide. É, eu vou pedir para o Tomás e para a Bia me levarem, tá? Pô, Neide. Eu te levo. Não precisa. Olha, acredita em mim. Palavra de honra. Eu não vou tocar num fio de cabelo teu. Olha, Otávio, se você não cumprir com a sua palavra. É uma palavra de honra. É como se você fosse minha irmã. Eu vou fazer uma última experiência com você, tá? Então tá, vamos embora, vamos embora. Então vamos embora. Vamos. Vamos por onde? Tchau, Demetro. Boa noite, Demetro. Tchau, hein, Demetro. Boa noite, Demetro. Rapaz, gostei da tua atitude. Você foi excepcional. Recebeu muito bem todos os convidados. Você tá de parabéns. Muito obrigado. Vamos embora, vamos. Pera, pera, pera. Eu vou falar uma coisa com você. Se algum dia, se algum dia eu casar, tanto de valência, de um dedo e tudo, eu vou levar você comigo, cara. É, eu sou desculpa, mas eu não posso. Eu já tô prometido pro doutor Adriano. Ah, com o Adriano? Tá, mas eu vou falar com ele. Pode ficar tranquilo. Você vai comigo, cara. Pode deixar. Pô, gostei da peruca, hein? Lourinho legal, hein? Pô, já tô chamando o meu lourinho. É, né? Da Diana. Boa noite, Diana. Tava muito bonita a sua festa. Deixa eu cumprimentá-la. Até logo, Otávio. Até logo, muito obrigado. Você encantadora, divina, maravilhosa. Tá bom, então vambora, né, Otávio? Então vambora. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Zé Paulo, você gritou comigo pela primeira vez. Afinal de contas, eu sou sua mãe, ouviu? Minha mãe, eu tô cansado de saber que você é minha mãe. E daí? Eu tô entendendo a tua luta. Eu sei que a Gigi fala contra mim o tempo todo. Tá enchendo a tua cabeça. Eu não sei ainda como você não estourou. Meu Deus, por que eu não estourei? Eu não estourei porque ainda não posso. Porque ainda preciso de fatos. Outros fatos. Que fatos? Eu não entendi. Que fatos? Mas vai entender. Vai entender, sim. Com licença, que eu vou dormir que é quase de manhã. Zé Paulo, volta aqui. Eu fiquei acordada a noite inteira pra ter uma conversa definitiva com você. Vem, depois a gente fala. Agora eu vou dormir. Não. Aliás, eu não acabei de falar, não. Ainda tem muita coisa que eu preciso falar, só que agora, no momento, eu não posso. Que coisa? Então a Gigi anda fazendo fofoca de mim. É isso, ela tá fazendo fofoca de mim. Essa mulher é perigosa. Ah, a minha mulher que é perigosa. É, sim. Ou você que é. Olha, Zé Paulo, você veja lá como você fala comigo, hein? Você veja lá como você fala comigo, eu sou sua mãe. Ah, eu sou sua mãe? Só isso que você sabe falar? É esse o seu argumento? Como se isso justificasse alguma coisa, mãe? Você tá sempre cobrando, você nunca deu nada de si, você nunca deu amor. Você sempre comprou, e só agora que eu posso ver isso.